Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você esteja nos assistindo aí da sua residência, do seu trabalho, da sua condução, aonde você estiver, cai para dentro que nós estamos indo para o segundo bloco do nosso módulo de direito administrativo, perfeito? Dando continuidade aqui com vocês, na aula passada nós falamos exatamente de quê? Fala para mim, falei para você do conceito do direito administrativo, perfeito? Você lembra que é o quê? Fala para mim, ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública, atividade jurídica não contenciosa que exerce, perfeito? E os bens que se utilizam para a consecução dos fins de natureza pública. Show de bola. Nós esmiuçamos isso daí bonitinho, passamos dentro daquele conceito dos sentidos da administração pública, sentido subjetivo, sentido objetivo, lembrando que o objetivo se subdivide em serviço público, intervenção administrativa, fomento e polícia administrativa. Fizemos uma questãozinha e agora a gente dá continuidade aí em organização do Estado, perfeito? E agora a gente explica organização administrativa. Acompanha comigo aqui no quadro, olha só. Organização administrativa é o capítulo do direito administrativo que estuda a estrutura interna da administração pública, os órgãos e pessoas jurídicas que acompanham. Então, olha só, você já perceba que nesse estudo iremos fazer o quê? A análise da estrutura interna, ou seja, quem vai compor, quem vai integrar a administração pública, tá bom? Lembrando a você, tá gente? Nós temos os nossos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que corretamente é melhor trabalhado quando nós falamos funções, tá bom? Todos eles exercem funções administrativas, mas grande parte, 90 e tantos por cento da nossa matéria, a gente vai trabalhar com o que de fato o executivo desempenha, perfeito? Não deixando de considerar que, por exemplo, o poder judiciário também administra, que o poder legislativo também administra. Eu até gosto de fazer com vocês um mapinha aqui, para vocês nunca mais confundirem isso, tá bom? Eu tenho aqui o poder, vamos lá, vamos fazer um negócio bonitinho aqui, eu tenho poderes, correto? E esses poderes eu tenho, o poder executivo, eu tenho o poder legislativo, eu tenho o poder judiciário, tá? Eu quero lembrar vocês que cada um desses poderes possui a sua função típica e a sua função atípica, tá? Tá, Geraldo, agora me explica, como funciona isso? Eu quero que você entenda o seguinte, poder executivo, qual é a função típica do poder executivo? Pô, Geraldo, a função típica do poder executivo é executar as leis, é administrar, então a gente bota aqui, ó, executar, administrar. Foi? Qual é a função típica do poder legislativo? Você já sabe, a função típica é legislar, ele tem um poder legiferante, legislar, e eu também tenho o quê? Fiscalizar. Foi? E do poder judiciário, ele presta a jurisdição, tá bom? Até aí estamos juntos, tá bom? O executivo executa, o legislativo vai legislar, vai fiscalizar, e o judiciário presta a jurisdição, tá bom? Lembram, tá? Jurisdição quer dizer o direito, tá? Juris dicto vem do latim. Função atípica. Você já ouviu falar naquela terminologia que eles são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, eu não tenho funções exclusivas de cada poder. Ele vai exercer essas funções com predominância, tá? Elas são exercidas com predominância, tá bom? Com predominância e não de forma exclusiva. Então, por exemplo, o executivo, quando ele está legislando, ele faz o quê? Ele está lá produzindo os seus decretos, vamos lá, lei delegada. Perfeito? Quando o legislativo ele está administrando, ele está executando, ele está fazendo o quê? Por exemplo, o seu concurso público, quando ele está fazendo suas licitações. Quando é que o legislativo ele presta a jurisdição? Quando é que ele está julgando? Vamos lá. Quando o Senado Federal processa e julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. É o que a gente viu agora há pouco tempo aí nos nossos noticiários. Quando o Senado Federal processa e julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. Tá bom? Ele está prestando jurisdição. Que é quando ele comete algum crime político. Quando é que o Judiciário administra, executa? Quando faz concurso público. Quando ele faz as suas licitações. Perfeito? Quando é que ele legisla? Quando ele produz o seu regimento interno. Perfeito? Até aqui estamos juntos. Show de bola. Tá bom? No que diz respeitar o Executivo prestar a jurisdição. Isso daí é meio controverso na doutrina. Tá bom? Mas entenda que ele também pode julgar, não com definitividade. Quando trata-se, por exemplo, de um processo administrativo disciplinar. Tá bom? Processo administrativo disciplinar. Nós temos inúmeros outros exemplos. Tá bom? Mas isso daqui é só para você entender que esses poderes, que na verdade, que é a tal da tripartição de Montesquieu, que na verdade eles são funções. Essas funções, elas são exercidas de forma predominante. Ok? E não de forma exclusiva. Tá? Então, o Direito Administrativo ele vai trabalhar aqui. E eu aplico o Direito Administrativo quando esse aqui estiver administrando e quando esse daqui estiver administrando. Você entendeu onde é a área de abrangência do nosso Direito Administrativo? Estamos juntos? Tá bom? Porque quando o Judiciário estiver prestando jurisdição, não há de se falar em Direito Administrativo. Quando eu tiver o Legislativo e estiver legislando, não há de se falar em Direito Administrativo. Agora, qualquer outra função atípica ao legislar ou fiscalizar o Poder Judiciário de prestar jurisdição, aí eu entendo como aplicação do Direito Administrativo diretamente. Tá? Estamos comigo? Copia isso que está no quadro, tá bom? Que é a nossa função típica e a função atípica, ok? Não existe função exclusiva exercida por estes, tá bom? Foi? Vamos embora, que o Judici vai apagar agora aqui, tá? Aperta o pause aí que eu vou apagar. Enquanto isso, eu vou beber um golinho d'água aqui. Vamos lá. Organização Administrativa. Então, a gente vai estudar agora essa estrutura interna. Como isso daí vai ser trabalhado, tá bom? Dentro da administração pública, os seus órgãos, as pessoas jurídicas, tá bom? Que acompanhem. Lembrando, tá? Que você já viu lá no conceito do Direito Administrativo tudo isso daqui, tá? A atividade administrativa, ela pode ser realizada de forma das três que vão ser apresentadas aqui agora. Ou ela vai ser centralizada, ou ela vai ser desconcentrada ou descentralizada. São três conceitos que a nomenclatura parece ser semelhante, que elas são, perdão, que elas são semelhantes, mas que na verdade são bem diferentes. A gente não pode dar mole com relação a isso daí, tá? O que eu gosto de fazer? Eu faço um mapinha mental no quadro enorme para você entender, tá bom? Mas tem os conceitozinhos que estão no nosso material. Mas antes, eu vou começar do ridículo para o fácil, só para você entender, tá bom? Ó, se eu pego um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esses dez pontinhos aqui que eu coloquei, eles estão centralizados. Até que estamos juntos? Agora, quando eu pego esses dez pontinhos e faço assim com eles, ó, o que que eu acabei de fazer com esses dez pontinhos? Eu peguei e fiz a desconcentração. Quando eu tiro um pontinho daqui de dentro e boto aqui fora, eu fiz a descentralização. Aí entra alguém aí agora no teu quarto, ou então olha para a televisão, ou olha para onde você está assistindo e vai falar assim, caramba, tu está vendo o que? Está estudando o que? Uma mitocôndria? Não, olha só. Toda vez que eu tenho uma atividade represada na mão daquela pessoa jurídica, eu tenho uma atividade que está sendo realizada de forma centralizada. a partir do momento que eu criei órgãos, que eu subdividi internamente, não tirei de dentro do centro ainda, eu tenho o que? A desconcentração, que é a criação de órgão. Perfeito? Então, quando eu desconcentro, mas não tirei de dentro dessa centralização ainda, eu tenho o que? A desconcentração. Agora, quando eu tiro daqui de dentro e coloco aqui fora, que vai andar com as próprias pernas, eu tenho a descentralização. Perfeito? Então, não confundam isso, tá? Decentralização, eu tirei de dentro desse centro aqui, está aqui fora. Isso é só uma maneira ridícula, que nada tem a ver com o que vai cobrar o conceito de cada um, mas é só para você poder enxergar essa mecanicidade, tá? Vamos lá, vem comigo agora. Apagando aqui a mitocôndria, a gente dá continuidade, tá? Olha só, olha o que a sua matéria traz aqui, ele diz aqui, centralização versus desconcentração. Centralização é o desempenho de competências administrativas por uma única pessoa jurídica, governamental. É o que ocorre, por exemplo, com as atribuições exercidas diretamente pela União, Estado, Distrito Federal, municípios através de seus órgãos e poderes e agentes. Lembrando que eu quero que você bote aqui, através de seus órgãos, poderes e agentes. Por quê? Dentro desse município, que é um ente federativo, eu tenho órgãos. Dentro dos órgãos, eu tenho o quê? Agentes. Que vão determinar, vão ter determinados poderes. Então, fique atento com relação a isso daí, tá? Lembrando, o que você tem que gravar toda vez que eu vir falar em centralização? Atítulo de prova. Vá, única pessoa jurídica. É isso que você tem que gravar. Falou em centralização, eu tenho uma única pessoa jurídica, tá bom? Lembrando, mas dentro da centralização eu não tenho órgãos. Se eu tenho órgãos, para criar esse órgão, eu tenho que ter o quê? A desconcentração. Que ele diz aqui, corresponde à criação de órgãos públicos despersonalizados, para o exercício centralizado da atividade administrativa. Então, eu quero que você note aqui, o quê? Eu quero que você perceba exatamente que, quando eu tenho uma centralização, eu tenho uma única pessoa jurídica. Ou seja, personalidade jurídica. Vão ter direitos e obrigações essa personalidade jurídica, essa pessoa jurídica. Quando eu falo desconcentração, eu estou criando sim uma estrutura, eu estou criando um órgão. Mas esse carinha que eu estou criando, ele é despersonalizado. Ele não possui personalidade jurídica. Tá? Não possui personalidade jurídica. Cara, Geraldo, está difícil. Esse cara aqui, vai responder? Responde. O órgão responde? Não. Porque ele não tem personalidade jurídica. Geraldo, não estou entendendo. Beleza, vamos para outro exemplo ridículo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o quadro. Vamos desenhar o Joãozinho. Vamos desenhar o Joãozinho. Pronto. Isso aqui é o Joãozinho. O Joãozinho, ele tem um coração, ele tem o pulmãozinho dele aqui, ele tem o rim. Tá vendo que isso daqui, ó, são órgãos. Foi? São órgãos. Aí o Joãozinho se apaixonou perdidamente por alguém. Esse alguém, ele era comprometido. Ele foi lá e jogou um beijo. Quem é que vai tomar um soco do namorado desse alguém? É o Joãozinho ou é o coração dele? É o Joãozinho. Porque o Joãozinho possui personalidade jurídica. O órgão, não. Entendeu? Então, entenda que aquela pessoa jurídica, internamente, tem vários órgãos. Cada um com uma atribuição. Cada um com uma função ali dentro. Que juntos integram a personalidade jurídica. Correto? Dentro da administração. Eu tenho, por exemplo, o município. Que dentro do município eu vou ter várias secretarias. Várias coordenadorias que vão integrar o quê? O município. Entendeu, galera? O que é centralização? O que é desconcentração? Então, estamos juntos? Então, vamos lá. Deixa o tio apagar o quadro aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo. Fiquem tranquilos que depois eu vou fazer um mapinha mental com toda essa estrutura aqui no quadro para você. Foi? Vamos lá, então. Continuando com você aqui. A desconcentração pressupõe a criação de órgãos públicos despersonalizados. Mas, portanto, a regra é que nunca órgãos públicos poderão figurar nos polos ativos e passivos de ações judiciais. Antes de aprofundar dentro se pode ou não pode, só para você entender, tá? A desconcentração. E o que é essa descentralização para você não confundir isso daqui, tá? Deixa eu limpar aqui o quadro. E agora a gente prossegue aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. União. Estados. Eu tenho Distrito Federal. Eu tenho Municípios. Perfeito? Esses carinhas aqui... Esses carinhas aqui... Possuem personalidade jurídica. Você já sabe disso, tá? Eles são a nossa chamada... Administração... Administração... Direta. São os nossos... Entes... Políticos. Perfeito? Então, quando a gente fala em administração direta, eu tenho União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Eu tenho os nossos entes políticos. E eles vão possuir o que, gente? Personalidade Jurídica de Direito Público. Eles possuem personalidade jurídica de Direito Público. Foi. Por que a gente chama de administração direta? Porque quando o próprio ente federativo... O próprio ente político desenvolve essa atividade administrativa... Através da sua própria pessoa... É a administração direta. Correto? Então, você já percebeu que aqui, ó... Eu tenho uma atividade o quê? Centralizada. Eu tenho a... Centralização. Administração. Que é quando o próprio ente federativo desempenha, desenvolve a atividade administrativa através da sua própria pessoa jurídica. Entendeu? Agora, a gente já sabe que internamente ela pode se subdividir. Por exemplo, a União... Pode internamente se subdividir em Ministério da Educação e da Cultura, Ministério da Previdência Social, Ministério dos Transportes, Ministério da Saúde. Ou seja, internamente se subdividiu em Ministérios. O que eu acabei de ter aqui agora? Eu acabei de ter uma... Desconcentração. Agora, essa representatividade lá em Brasília, elas vão se estender aos estados, aos municípios? Vão. Por que eu coloco assim? Para você perceber que a partir do momento que eu tive a criação de órgãos, e esses órgãos, eles são despersonalizados, ou seja, eles não respondem, quem respondeu é o ente federativo ao qual ele pertence, ele vai estar numa estrutura hierarquizada. Vamos lá. Vamos botar aos poucos aqui. Aqui eu acabei de ter a famosa desconcentração. Na desconcentração, eu tenho a criação de órgãos. Lembrando a você que órgãos são criados por lei. Órgão é criado por lei. Isso está lá no artigo 84 da Constituição Federal, que diz assim, compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre... Aí lá ele bota a criação, beleza? Ele bota organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar no quê? Na criação ou extinção de órgãos públicos, nem o quê? No seu aumento de despesa. Então, para criar órgão público, eu tenho que ter o quê? Lei. Dica que eu dou para você. Falou em mexer no bolso da administração pública, tem que ter lei permitindo. Tá bom? Eu tenho que ter lei. Lembrando que na desconcentração, eu tenho um lá em cima e o outro aqui embaixo. Eu o quê? Eu tenho o quê? Hierarquia. Lembrando também que os órgãos não possuem personalidade jurídica. Ou seja, eles não vão responder diretamente, não vão ser acionados diretamente, pelo quê? Pela sua atuação. É imputado ao ente federativo ao qual ele pertence. Eles são o quê? Despersonalizado. O órgão, ele é despersonalizado. Até aqui estamos juntos, gente. Perfeito? Foi? Eu quero lembrar a vocês o seguinte, que o que a gente viu aqui foi a desconcentração. Mais à frente você vai entender o que eu vou falar, mas quanto, já que eu falei em hierarquia aqui, o órgão, a sua classificação, quanto a sua estrutura hierarquizada, eu tenho o IAIS. Ou seja, eles são órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Mas a gente vai ver isso já, já, quando eu falar em... Como é que se fala? Quando eu aprofundar dentro da classificação de órgãos públicos. Está bom? Estamos juntos? Até aí, tudo bem. Agora, tio Geraldo, vamos lá, vamos encerrar aqui. E quando tira de dentro, o que você falou da famosa descentralização? Aqui, quando eu tiro de dentro da administração, eu tenho a tal da descentralização. Foi? Lembrando que a descentralização, ela pode ser de duas formas, ou por outorga ou por serviços. A gente vai ver mais à frente, mas para deixar o teu mapinha mental completasso, a gente já coloca aqui. Ela pode ser por outorga ou por serviços. Vamos lá. Na descentralização, vou botar aqui, por outorga. Beleza? Como é que vai funcionar isso? Essa descentralização por outorga? Ela vai ser da seguinte forma. É quando o Estado, ele transfere tanto a titularidade, quanto o exercício. Beleza? O Estado vai transferir a titularidade e o exercício a outras pessoas, que podem ser de direito público ou direito privado. Quem são essas pessoas? As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Lembrando que a autarquia, ela será de direito público. Empresa pública, direito privado. Sociedade de economia mista, direito privado. E como eu já havia falado na aula passada, a fundação, ela tanto pode ser de direito público, quanto poderá ser de direito privado. Foi? Lembrando a você, tá? Vambora. Se o Estado está desenvolvendo essa atividade através de outras pessoas, ou seja, que tem personalidade, essa galerinha aqui vai responder por tudo aquilo que fizer. Por isso que ele não exerce diretamente, por isso que o nome disso é dado como administração indireta. Que a gente vê lá no decreto-lei 200 de 1967 e também a gente vê no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Lembrando que o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal diz somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações cabendo a lei complementar neste último caso definiárias de atuação. Então, como é que a gente transporta isso daqui para o nosso mapeamento ou para o nosso fluxograma? A autarquia lei cria. Lei cria. Perfeito? Agora, a empresa pública, a sociedade economia mista e as fundações lei autoriza a criação. Geraldo, qual a diferença entre lei cria e lei autoriza? Quando a lei cria, ela já nasce com personalidade jurídica e você percebe que ela é de direito público. Não há de se falar em mais nada para que ela tenha a sua personalidade jurídica. A própria lei, a partir do momento que ela foi produzida, a partir do momento que ela entrou em vigor, eu já tenho a criação dessa pessoa jurídica. Diferentemente do que acontece com as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Porque eu tenho uma lei que autoriza a criação, mas para que elas venham alcançar a sua personalidade jurídica, só vai ser alcançada com os registros dos seus atos constitutivos em órgão competente. Ou seja, só quando for lá no órgão competente para registrá-las é que elas vão alcançar a tão sonhada, a famosa personalidade jurídica. Entendeu? Foi? Eu quero fazer dois adendos aqui para você. Beleza, a partir do momento que eu registrei, que eu registrei, tem personalidade jurídica. Tá? A fundação pública podendo ser de direito privado ou de direito público, quando de direito público, ela vai ser chamada de fundação autárquica. Ou então de autarquia fundacional. Nesse caso, a doutrina entende que ela é tão semelhante à autarquia que nesse caso a lei cria. Até aqui estamos juntos? Perfeito? Vamos lá. Eu vou revisar tudo isso com vocês depois. Tá bom? Então, a fundação pública de direito público, a lei cria. É a semelhança da autarquia. Aquela é muito parecida com a autarquia. Por isso que ela é chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Tá bom? Agora, lá no artigo 37, inciso 19, ele diz, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a criação de empresa pública, sociedade, economia mista de fundações, cabendo a lei complementar neste último caso. Para! Qual é o último caso? A fundação pública. Ela ainda carece de uma, no caso da fundação pública, de uma lei complementar para definir suas áreas de atuação. Ela carece de uma lei complementar para definir suas áreas de atuação. Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Eu quero que você preste bem atenção que não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. O que existe entre elas é a famosa vinculação. Não é hierarquia, é só uma vinculação. Você vai entender isso quando eu trabalhar alguns princípios mais à frente com vocês. Tá bom? Volta para cá comigo. Olha só. Então eu tenho administração direta e indireta você viu a descentralização por ou torga. Beleza? Foi? Vamos lá. Ou por serviços, tá? Que é o que é chamado, tá bom? Vou botar aqui ou torgas ou serviços. Eu ainda tenho um outro tipo de descentralização. Nesse outro tipo de descentralização ela é chamada de descentralização por colaboração ou por delegação. É quando o Estado ele vai transferir tão somente o que? O exercício. Vai transferir esse... Não, ó. Olha só. Na pura outorgue é a titularidade do exercício. Aqui é só o exercício. Porque a titularidade continua sendo do Estado. Beleza? E ele vai transferir isso para outras pessoas particulares. sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas para que venham a exercer tal atividade por sua própria conta e risco. Tá?